olá bom dia é trazendo para vocês hoje aqui mais uma pecinha histórica do nosso país né 300 réis de 1940 beleza é uma peça em cupro níquel mais uma que traz aqui no seu avesso a imagem do nosso 17º presidente da república getúlio vargas ok então é uma moeda que ela essa minha aqui em particular ela traz aqui uma leve inclinação aqui para a esquerda né uns 15 graus ou 20 graus para a esquerda então é quem leva a questão de variante em conta né então ela pode ter aí um ser um diferencial também né é bom sempre você está observando as moedas de vocês algum diferencial tá então galera essa minha aqui é a moedinha aqui ela como vocês podem observar ela tá com algumas manchinhas obviamente né mas eu vou estar passando os detalhes técnicos dela aqui e vou estar mostrando vendo é obviamente os os entalhes né do cunho né uma detalhes do cunho aqui para você estar em prestigiando tá ok é é uma pecinha que ela teve uma quantidade de produção interessante tá é se comparar aos padrões atuais né essa moeda aqui galera ela teve uma produção de apenas 8 milhões 124 mil peças tá ok então é uma peça que relativamente é tá difícil de encontrar ok você pode tá encontrando né talvez pela internet algum site de compra e venda com certeza né grupos e tudo mais e mas se você levar em conta que desse total né muitas se perderam na foram perdidas outras vendidas para fora do país para outros colecionadores e eu e algumas na mão de colecionadores logicamente né então esse número ele diminui ainda mais tá e a cada ano fica mais difícil de encontrar e vai valorizando ainda mais a peça tá bom então é eu vou mostrar vocês os detalhes dela aqui no detalhezinho dela você está para apreciação de vocês vocês verem como que ela é bonitinha até né os detalhes dela né olha só o detalhe dela aqui pessoal e vocês podem ver aí o nome getúlio na frente do rosto dele vargas na parte de trás da cabeça certo aquela parte do reverso aqui não disto brasil tal 300 réis certo então a peça que ela é bonitinha né é bonitinha até é uma peça leve né eu vou estar passando aqui com detalhes técnicos para vocês conforme eu fiz no vídeo anterior com outra peça né eu vou é eu trouxe uns detalhes técnicos como por exemplo a quantidade o tamanho o peso dela né 4.4 gramas né é bem leve né bordozinho aqui é serrilhado tá é 20.8 milímetros de diâmetro né é formato ondulado giro padrão de circulação normal né é tipo moeda mesmo e espessura 1.7 milímetros ok moeda de circulação normal certo do pé compreendido aí no período de 1889 a 1942 período réis da república ok então eu vou estar informando galera os valores aí para você de catálogo apesar de que a gente não concorda muito às vezes né por conta da quantidade de produção da peça né que foi que foi relativamente baixo o estado de conservação a gente não concorda mas eu pesquisei né em três catálogos pelo menos o bem de sua amigo né e são catálogos especializados então esses foram os valores que eu encontrei que eu vou informar para vocês agora tá são valores aí em mbc muito bem conservada soberba que guarda aí acima de de setenta por cento de suas características originais de fabricação e flor de cunho né ou seja que é 100 por cento é guarda 100 por cento suas características aí certo sobre fabricação brilho e tudo mais então agora em no estado de mbc cinco reais no estado de soberba vinte reais e no estado de flor de cunho trinta reais mas havia sendo é ofertado na internet né por até 135 reais né e obviamente uma condição muito melhor que essa linha aqui né claro né então é vale a pena você ter uma peça dessa na sua coração tá é uma peça muito interessante então pessoal no mais é isso que eu queria trazer hoje para vocês essa moedinha aqui né muito bonitinha tá é primeira moeda dos anos 40 salvo engano acho que é a segunda que eu trago aqui no canal né nosso canal então quero agradecer aí pessoal ao ao pessoal aqui que tem que está visualizando meus vídeos aí né na rússia tá em bangladesh filipinas e coreia do sul né que eu deixo meu agradecimento e também é o pessoal aqui no brasil lá do campo grande né e de porto alegre né nas cidades mais recentes aí que entraram aí na lista e no fundo do coração agradecer a todos que estão ajudando o pessoal já tá inscrito tá bom fortalecendo o projeto não quero agradecer a cada um né deixa meu abraço tá bom e estarei trazendo mais material quem não é inscrito aí tá prestigiando tá gostando se inscrever no canal para ajudar tá bom então deixo aqui um abração é nós tamo junto até o próximo vídeo valeu fui